Olá alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gisele Palmeira, sou a professora de ciências, estarei aqui com vocês no oitavo ano. Então a gente vai dar continuidade aos nossos estudos, vamos continuar estudando os sistemas que fazem parte do corpo humano. Então a aula de hoje é a aula 217 e nós iremos conhecer um pouquinho mais sobre o sistema esquelético. A gente vai observar aí qual é a função do sistema esquelético, qual a importância dele, a classificação ali dos ossos que fazem parte desse sistema. Tá bom? Então a gente vai iniciar falando sobre o sistema locomotor. O sistema locomotor, ele é um conjunto de estruturas que permitem a realização dos movimentos. Bem ao lado a gente observa a imagem do sistema esquelético. A gente observa aí toda a estrutura óssea que compõe o ser humano. Só que para realizar movimentos são necessários outros sistemas também, como por exemplo o sistema muscular. Junto com os ossos ali tem os músculos que são ligados por tendões e aí junto com eles eles conseguem o que? Realizar os movimentos, né? Quando a gente consegue andar, quando a gente consegue falar. Movimentos também dos nossos órgãos fazem parte aí do sistema muscular, né? Então são sistemas que estão interligados e que realizam diversos movimentos que a gente precisa aí no nosso dia a dia, né? Então a gente observou sobre o sistema locomotor, né? A importância ali do sistema, mas nós vamos falar na aula de hoje sobre o sistema esquelético que está relacionado ali com os ossos que compõem o nosso corpo. Tá bom? Então olha só, além dos movimentos, o sistema esquelético ele vai proteger os nossos órgãos e principalmente os vasos sanguíneos. E aí a gente observa três imagens, né? Na primeira imagem a gente tem ali a imagem do cérebro, né? O órgão que está ali lá na nossa cabeça, né? Que comanda ali diversas funções do nosso corpo e ele está sendo protegido pela caixa craniana, que ela é composta de quê? De ossos, né? Então ele vai proteger ali, ó, esses órgãos que são vitais. Bem ao centro, a gente tem a imagem que representa o pulmão, né? O pulmão ele é protegido pela caixa torácica, né? Junto com o pulmão, bem ao centro nós temos o coração, né? Então ele vai o que? Proteger esses órgãos também. E ao lado, né? A última imagem a gente observa os vasos sanguíneos, né? Que ele também vai proteger os principais vasos sanguíneos presentes no nosso organismo. Tá bom? Então a gente tem ali a função do sistema esquelético. Além do movimento, né? que dá essa sustentação para o nosso corpo, ele também protege órgãos como cérebro, pulmão, coração e vasos sanguíneos, tá bom? E aí a gente tem aqui algumas estruturas que fazem parte aqui do sistema esquelético, né? A gente trouxe um osso em específico, tá? Para a gente observar algumas estruturas que compõem. Esse aqui é um osso longo. O nome dele é úmero, né? Qual é o úmero? É aquele osso que faz parte aqui, ó, do nosso braço. É um osso longo, que tem um comprimento maior que a largura. E aqui na imagem a gente vai observar algumas estruturas do úmero. Olha só, a gente observa que ele tem uma cartilagem, tá? Essa cartilagem, ela está representada nessa coloração em verde, tá? A cartilagem, ela auxilia ali na movimentação desses ossos, né? Como a gente observou na imagem anterior, na imagem do sistema esquelético, os ossos, eles estão interligados e eles precisam o que? Se movimentar. E aí, para realizar essa movimentação, é necessário que tenha essa cartilagem para proteger também esses ossos e permitir que eles se movimentem. Além disso, a gente observa aqui uma parte do osso que ele é chamado de osso esponjoso, né? Porque ele parece uma esponja, né? O nome ali já retrata para a gente um pouquinho da sua característica. E aí, ali tem uns poros, né? A gente observa que existe um espaço ali entre eles. Logo abaixo, a gente tem aqui, ó, o osso compacto, que é aquela estrutura mais resistente do osso. Bem ao centro, em amarelo, a gente tem aqui a representação da medula óssea, tá? A gente tem ali a medula óssea amarela, que ela vai armazenar gordura. E tem também, ó, os ossos com medula óssea vermelha, onde ela vai produzir células sanguíneas. Tá bom? Então, essas são algumas características para a gente entender como é o osso por dentro, né? Como é a sua característica. E aqui a gente tem a representação do osso longo, tá? Então, vamos continuar observando outras características sobre o osso. São órgãos que armazenam e fornecem sais minerais para o corpo, além de produzirem as células sanguíneas pela medula óssea vermelha. No osso longo, temos as extremidades chamadas de epífise. E aqui nessa imagem, a gente consegue observar essa extremidade do osso longo, tá? Essa aqui, ó, é a linha epífise, tá? A linha epífise, ela é essa extremidade. E ela vai ser recoberta por cartilagem. A região alongada, né? A região mais alongada ali do osso longo é chamada de diáfise, onde há um canal que aloja a medula óssea amarela. Ela, né? Atua como depósito de gordura, como a gente observou, né? Como as detalhes na animação anterior, tá bom? Então, aqui a gente consegue observar novamente a epífise, que é a extremidade. A gente observa a medula óssea, nessa estrutura mais central. E também estruturas ali do osso compacto, tá? Onde ele é mais resistente. Quando adulto, nós temos ali um total de 206 ossos, que podem ser longos, chatos, curtos ou irregulares. Tá? Então, como a gente observou, existem diversos tipos de ossos que compõem o sistema esquelético. E aí eles são divididos, né? Eles são classificados de acordo com as suas estruturas. Tá bom? Então, a gente vai observar aqui uma animação que vai diferenciar esses tipos de ossos, né? A gente vai observar, vai iniciar aqui observando os tipos de ossos. Temos aqui o sistema esquelético. A gente observa que existem diferentes ossos que compõem. A gente inicia exemplificando os ossos longos, como, por exemplo, o osso do fêmur. Olha aqui onde está o fêmur. É o maior osso que nós temos, né? Ele está presente aqui, ó, na nossa coxa, né? Essa região aqui da nossa perna. Ele é chamado de fêmur, é um osso longo. Além dele, nós temos o exemplo de ossos que são chamados de ossos chatos ou planos, como, por exemplo, a escápula, né? Que a gente observou anteriormente, que ela está presente aqui nessa região, ó. Ela fica marcadinha aqui nas nossas costas. Além dele, né? Dos ossos planos, como, por exemplo, a escápula, a gente vai observar os ossos curtos, como, por exemplo, os ossos do carpo, que eles estão aqui, ó, nessa estrutura da nossa mão, né? Como se fosse aqui o nosso punho. Tem vários ossinhos presentes que são chamados de ossos curtos, tá bom? Porque o seu comprimento e a sua largura é bem parecido. E, além deles, nós temos mais uma classificação dos ossos. Vamos observar aqui rapidinho. A última classificação são os ossos irregulares, né? Que a gente vai observar que eles estão presentes onde? Na vértebra. Aqui, ó, nessa nossa coluna vertebral, existem esses ossos que são classificados como irregulares devido aos seus diferentes formatos, tá bom? E aí existe uma organização desse esqueleto, né? Além da diferentes tipos de ossos, eles também são organizados e são divididos em três partes. Vamos observar aí na próxima imagem. O esqueleto, ele pode ser dividido em cabeça, tronco e membros, né? Então, a gente observa essa imagem, a gente observa ali a imagem que representa pra gente, né? A gente consegue diferenciar ali cabeça, tronco e membros. A gente tem ali a divisão, né? Que vai separar membros superiores de membros inferiores. E aí a gente vai observar aqui uma outra animação que vai mostrar pra gente, né? Essa estrutura, esse esqueleto ósseo, realizando ali o movimento. Mas nós já sabemos que pra movimentar é necessário que tenha o sistema muscular integrado, que o músculo que realiza esse movimento, tá? Então, a gente observa aqui novamente, né? Uma animação do sistema esquelético e a gente vai observar também as estruturas, né? Os tipos de ossos que fazem parte do sistema esquelético. A gente observa aqui novamente os ossos longos, né? A gente, tudo que está em azul é a representação de ossos longos, né? A gente observa aqui o úmero, o fêmur, os ossos planos são esses que estão em laranja na nossa imagem, como por exemplo a escápula, o externo, as costelas. Os ossos curtos são esses que estão em lilás, né? Como a gente observa aqui esse osso do nosso joelho, chamado de patela. Os ossos tarsais, os carpos também. E os irregulares, que a gente observa aqui em verde, tá? Tudo que está em verde representa pra gente os ossos irregulares. Tá? E a gente vai observar que nos ossos da cabeça, olha só, a cabeça humana, ela é dividida em crânio e face. Com exceção da mandíbula, todos os ossos do crânio e da face são imóveis. A gente observa nessa primeira imagem, a imagem que representa pra gente os ossos do crânio. E a segunda imagem representa pra gente os ossos da face. Essa que está em azul, na segunda imagem, representa pra gente a mandíbula. Tá? Então, na nossa cabeça, ela é a única que não é imóvel. Tá? Essa estrutura aqui dos ossos da face, que é chamada de mandíbula, por isso que a gente consegue gesticular, abrir a boca, mastigar, porque ela se movimenta. Além disso, vamos observar sobre os ossos do tronco. O tronco, ele é formado pela coluna vertebral, que são as vértebras, né? Os ossos irregulares. E pela caixa torácica, essa que vai proteger ali o pulmão e o coração. Na caixa torácica, temos 24 costelas e o externo, que é aquele osso plano, que fica bem à frente. Logo na imagem ao lado, a gente observa aqui a divisão da coluna vertebral. Observe que a gente inicia aqui, ó, com as vértebras cervicais, essas aqui que sustentam o nosso pescoço. Logo abaixo, tem as vértebras torácicas, né? Que fazem parte ali da nossa coluna vertebral. Temos logo abaixo, em verde, as vértebras lombares, né? E abaixo da lombar, temos o sacro e o cóccix. Tá? Então, assim que está dividido as vértebras da coluna vertebral. Cervical, torácica, lombar, sacro e cóccix, tá bom? E essa imagem aqui abaixo representa pra gente a caixa torácica. Ela que vai proteger ali alguns órgãos vitais, como o pulmão e o coração. E os ossos dos membros? Olha só. Os membros se ligam ao tronco por meio do síngulo do membro superior. No membro superior, nós temos ali as cápulas e clavículas. Tá? Elas que vão ligar é o nosso tronco ao membro superior. E no membro inferior, nós temos os ilíacos ou ossos da bacia. Na próxima imagem, a gente vai observar com mais detalhes, como é essa estrutura. Olha só. A gente tem aqui na primeira imagem. Aqui na primeira imagem, a gente tem os ossos do membro superior. A gente observa ali os ossos do braço, né? O úmero, do antebraço, rádio e una. Observem que eles estão ligados pela cintura escapular, que é justamente a escápula e a clavícula, né? Esse ossinho aqui que a gente chama até de saboneteira, né? Quando a gente está magro, a gente observa é a clavícula. Junto com a escápula, ela vai o que? Fazer essa ligação do membro superior com o nosso eixo. No membro inferior, a gente observa aí que essa função é dos ossos do quadril. Ele que vai ligar ali os ossos do membro inferior, como o fêmur, né? Que vai estar ligado a ele. E logo abaixo, nós temos ali outras estruturas desse membro. Além disso, a gente observa também que entre esses ossos tem o que? Articulações, né? Então, o que que é uma articulação? É o encontro entre os ossos. As articulações móveis, elas possuem um líquido para lubrificar, que é o líquido sinovial. Tem também a cartilagem nas extremidades e são unidas pelos ligamentos. Essa imagem ao lado mostra pra gente a estrutura óssea, de cartilagem, de ligamento, que fazem parte ali do nosso joelho. Esse ossinho da frente, né? Chamado de patela, a gente observa aí que ele está ligado com outras estruturas. Temos ali o músculo, temos ali os ligamentos, né? A gente tem a cartilagem que facilita a movimentação dessa parte, tá bom? Do nosso, na nossa perna, né? A movimentação que a gente tem ali na nossa perna. Então, pra que ocorra a movimentação, é necessário que tenham essas articulações, né? Que a gente vai encontrar no joelho, que a gente vai encontrar aqui na região do nosso braço, no cotovelo, pra que facilite, né? E que seja possível movimentar e que não danifique nenhuma estrutura óssea, tá bom? E aí como nós estamos falando de estrutura óssea, estamos falando de articulação, né? De ligamentos. Nós trouxemos também um vídeo pra vocês que vai falar sobre os cuidados com a postura, né? A gente sabe que nós temos ali as vértebras, que são ósseos irregulares, que realizam movimentos, por quê? Tem articulação, tem cartilagem, então a gente consegue, ó, se movimentar, né? Só que é necessário ter cuidado com a nossa postura. E aí a gente trouxe algumas dicas, né? Vamos prestar atenção aí quais são as dicas com esses cuidados. Olá, alunos! O assunto que nós vamos abordar hoje é postura. E mais especificamente, a postura que vocês utilizam no momento de estudar, que além de ser uma questão de saúde, que vai prevenir dor nas costas, nos ombros, no pescoço, ela também vai prevenir distúrbios da coluna vertebral, como as escolioses, as hiperlordoses e as hipercifoses. As posturas adequadas, elas podem contribuir também pra melhora do aproveitamento escolar do estudante, ou seja, vocês vão estudar melhor e vão ter melhores notas. Cuidar da postura traz inúmeros benefícios e pode acontecer por hábitos e atitudes bem simples do dia a dia de vocês. Por exemplo, quando vocês estiverem sentados à mesa pra estudar, sentem-se sempre com as costas apoiadas no encosto da cadeira. E os quadris, essa região aqui, também tem que estar encostada no encosto da cadeira. Vocês precisam evitar que os ombros fiquem caídos pra frente e a cabeça precisa permanecer ereta. Com relação aos pés, eles devem ficar sempre apoiados inteiramente ao chão. Com relação à situação de carregar a mochila, ela precisa sempre estar às costas. Nunca carregue a mochila com muito peso, ela só pode ter 10% do peso de cada um de vocês. E utilizem preferencialmente mochilas que tenham alças mais largas, pra dar um apoio maior e uma cinta que amarrem a cintura, distribuindo esse peso nas costas de vocês. Nunca utilize mochilas em apenas um lado do corpo. Isso também vai contribuir para distúrbios da coluna. É fundamental que ela esteja apoiada nos dois ombros. E lembre-se de, ao caminhar, manter sempre as costas retas, o abdômen contraído e olhar sempre à frente. Muito bem, né? Então o vídeo aí trouxe pra gente algumas informações sobre os cuidados que devemos ter pra proteger ali a nossa postura, a nossa coluna vertebral, né? Evitar ali doenças ou algo que prejudique a nossa saúde. Tá bom? E aí vamos dar continuidade à nossa aula, vamos agora pra nossa dinâmica local interativa. Questão 1. Na aula de ciência, Júnior disse que o sistema locomotor atua apenas na movimentação do corpo. Você concorda com Júnior? Justifique. E a questão 2. Escreva dois cuidados que devemos ter com o nosso sistema e-esquelético. Uma boa atividade a todos vocês. Daqui a pouquinho a gente retorna. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Muito bem, estamos de volta aí pra nossa interatividade. Deixamos com vocês duas questões sobre o sistema esquelético. A primeira questão, ela diz o seguinte, Na aula de ciência, Júnior disse que o sistema locomotor atua apenas na movimentação do corpo. Você concorda com o Júnior? Justifique. Né, então a gente vai observar aí a resposta correta da questão 1. Né, a resposta correta é não. Por que não? Né, por que que o sistema locomotor não atua somente na movimentação? Porque ele também vai proteger. Porque ele também vai proteger órgãos vitais. A gente observou na nossa aula, né, que a gente tem, por exemplo, a caixa torácica, que vai proteger órgãos como o pulmão, o coração. Tem a caixa craniana, que vai proteger aqui, ó, o nosso cérebro. Né, então ele tem outras funções como de proteger. Protege também os principais vasos sanguíneos. Além disso, o que é que ele vai fornecer? Sais minerais, né, a gente tem ali o cálcio, que fica armazenado nos nossos ossos. Quando o organismo precisa, ele consegue obter esses sais minerais. Além disso, ele vai produzir o quê? Células sanguíneas. A gente viu que tem a medula óssea vermelha, que ela produz células sanguíneas. Né, então a gente observa a importância do sistema esquelético. Ele é um órgão vivo, é um órgão que consegue se regenerar. Né, se você aí já caiu, já quebrou o braço ou a perna, o que é que foi feito? Ficou imobilizado, colocou o gesso e aquela estrutura óssea foi se regenerando, né, até ela ficar ali completamente curada e aí você conseguir realizar seus movimentos novamente. Né, então é um órgão vivo que precisa ali, né, ter seus cuidados, como a gente observou na nossa aula. Tá bom? Então ele é importante para proteger órgãos, é importante porque ele vai fornecer essas minerais e também produz células sanguíneas lá na medula óssea vermelha. Tá bom? Vamos ao nosso comentário. O sistema locomotor, ele é formado pela combinação de dois sistemas que atuam juntos para garantir uma grande quantidade de movimentos. Né, esses dois sistemas que a gente observa aqui, é o sistema muscular e o sistema esquelético, tá? A gente sabe que os músculos estão ligados ao nosso sistema esquelético pelos tendões. Sem esses sistemas não seria, seria impossível, né, nos alimentar e para os novos ambientes, reproduzir, entre outras diversas funções importantes, tá bom? E a questão dois. Nós pedimos aí que escrevessem dois cuidados que devemos ter com o nosso sistema esquelético. Vamos observar alguns exemplos. Olha só, a gente trouxe como exemplo de cuidados com o sistema esquelético. Procure ingerir alimentos fontes de cálcio, né, porque a gente já sabe que cálcio é uma substância que está presente lá no nosso tecido ósseo. Dois. Assim como o músculo, o osso é o tecido vivo, que responde ao exercício se tornando mais forte. Então, exercícios de sustentação de peso são os melhores para os ossos, porque os esforçam a trabalhar contra a gravidade, né, a importância aí de realizar atividade física, tá? E vamos ao nosso comentário dessa questão. Ao longo da vida, os ossos passam por um processo contínuo de remodelação, no qual os tecidos ossos maduros são removidos e novos tecidos são formados e adicionados à musculatura. Esse processo, ele é fundamental para a manutenção da integridade do esqueleto. Tá, então, a gente falou aí para vocês sobre o sistema locomotor, que realiza ali diversos movimentos, só que falamos com mais detalhes sobre o sistema esquelético, que é justamente toda essa estrutura óssea que compõe e que faz parte do nosso corpo. Tá bom? Espero que vocês tenham compreendido e até uma próxima oportunidade. A sua aula continua no próximo vídeo. A sua aula continua no próximo vídeo.